Um adolescente acabou sendo abusado dentro de um ônibus interestadual entre Palmas e Goiânia. O suspeito, que era motorista reserva do veículo, foi preso. Segundo a polícia, ela tinha a documentação necessária e isso foi fundamental na hora de explicar o motivo de viajar sozinha. A partir dos 16 anos, os adolescentes podem viajar desacompanhados desde que tenham autorização expressa. A avós, bisavós, irmãos e tios podem viajar com os menores mesmo sem autorização, apresentando a documentação pessoal. É importante ressaltar que quando autorizado a viajar é preciso constar a hospedagem, se for ficar em hotel ou pensão, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que precisa de autorização expressa. A Defensoria Pública explica que para viajar sozinha, a autorização precisa ser expressa em documento assinado pelos pais. O recomendado é que o documento seja feito em cartório, mesmo para viagens dentro do país. No caso de viagens internacionais, a assinatura é reconhecida e obrigatória. A autorização judicial costuma sair rapidamente. No caso de viagens internacionais ou quando não há autorização de um dos pais, o processo pode ser um pouco mais demorado. Adolescentes emancipados a partir de 16 anos podem viajar sozinhos. Com essas informações, eu volto com você. Obrigado. Obrigado.